Hoje eu vou estar trazendo uma novidade muito legal para o canal, vou estar ensinando como criar uma conta na Monetize. Você que quer trabalhar aí pela internet, ter uma grana extra ou até largar o teu emprego tradicional desse novo projeto aí, que está só na ponta do ACB, que é trabalhar pela internet, vem comigo que eu vou estar ensinando para vocês. Eu vou deixar também um link logo abaixo aí da plataforma da Monetize, é só clicar e se cadastrar lá. Vem comigo aí para o meu PC, que eu vou estar mostrando para vocês como fazer. Quem gostar do vídeo também se inscreve no canal, dá um like e clica no sininho para não perder nenhuma novidade. Vamos estar logando para a plataforma, ela vai te dar essa página aqui para você, Monetize. Vai estar falando sobre a empresa, falando sobre afiliados, produtores, consumidores, dúvidas. Se você quiser entrar em algum menu desse aqui, você pode entrar também, pesquisar, ver aí. Mas hoje eu vou estar mostrando para vocês sobre como fazer o cadastro aqui, como fazer o cadastro na plataforma da Monetize e você começar a fazer vendas ainda hoje, se possível. Vamos lá. Você vai clicar aqui em cadastro. Vai aparecer para você essa tela aqui, você vai colocar o seu nome completo, login, login que você vai colocar, você coloca um login que você lembre depois, ou no seu nome, alguma coisa, é o login para você logar na sua conta depois, se você acabar de fazer o cadastro. Coloque o e-mail, o e-mail que você utiliza mesmo, o e-mail correto, o e-mail seu mesmo. Coloque o e-mail, coloque o seu CPF, coloque a sua data de nascimento, ou o CMPJ, se você tiver CMPJ, coloque o CMPJ. Agora, se tiver só o CPF, se for pessoa física, coloque o CPF, se for pessoa jurídica, pode colocar o seu CMPJ. Coloque a data de nascimento, aí você vai colocar a senha aqui, logo abaixo, e aqui embaixo, que você vai confirmar a senha. Você vai clicar em não sou robô, ele vai te gerar essa coisa falando que você não é robô, está ok, tudo ok, e você vai clicar depois, preencher, você vai clicar em cadastrar. Tá certo? Como eu já sou cadastrado e já tenho a minha conta aqui na Monetize, então eu não vou estar fazendo esse cadastro, mas eu vou mostrar para vocês como é que é lá dentro da interface lá, já fechou essa tela, agora eu vou entrar lá dentro da Monetize, dentro da plataforma, para estar mostrando para vocês como é que é lá dentro. Já estou dentro da plataforma da Monetize, que vai estar aparecendo essa propaganda aqui da própria Monetize. Você vai navegar aqui pelos menus, aqui é o painel inicial, que é a loja, a loja por onde você vai navegar pelos, através dos, bem, acha também produtos, tem uns aqui, isso aqui é produto digital, mas se você pesquisar aqui em cima também, você acha por produtos, produto físico. Pesquisar aqui ó, produto aqui ó, se você vem aqui em tipo de produto, você vai aqui, produto físico. Isso aqui, pode pesquisar, aí você vai pesquisar, aí você vai navegando pela página aqui da plataforma, navegando pela plataforma aqui da Monetize, você vai ver, tem diversos produtos, milhares, né, de produtos físicos também. quando tem produto digital, mas também tem produto físico, bons produtos físicos para você vender, recomendado, produtos de boas vendas aí, você pode conseguir boas vendas com esses produtos, aqui tem os produtos, aqui esse produto que você vai, é os produtos que você comprou, ou que você afiliou, se você clicar em meus produtos, você vai, nos produtos que você se afilia, você vem aqui, você vai pesquisar aqui no menu vendas, você vem aqui em afiliados, você pode pedir alguma solicitação para você afiliar, mas também você pode ir direto aqui no produto, e na loja aqui, para se afiliar no produto que você gostou, vamos supor que você gostou, por exemplo, você gostou deste produto, você vai clicar neste produto, esperar ele abrir, e aqui você vai, aqui ó, promover, se você quiser promover ele, você vai clicar em promover, aí você vai promover o produto, deixa eu ver esse aqui, se é por, você pode olhar aqui também, se é por um clique ou não, né, se você já, esse aqui parece que já afilia na hora já, ó, vou afiliar a esse produto, só para vocês verem como é que é, vou clicar aqui em promover produto, eu vou estar perguntando você, você quer, é mesmo, ó, termo de afiliação definido por produtora, ó, não se passar pela professora e tal, e tal, e tal, e tal, aqui ela está falando aqui algumas coisas, é bom você ler esses termos aqui também, ó, não fazer spam, não fazer spam também em publicações, então, é bom você ler o que que o produtor está falando aqui para você não, é, fazer alguma coisa fora da regra aqui, certo, tomada com as que era de tudo citadas acima, a afiliação será cancelada, então, se você fazer alguma coisa que ela citou aqui, você, a sua, sua afiliação vai ser cancelada, aí vou pôr aqui sim, para me afiliar, aí afiliei na hora, aqui, que foi enviado com sucesso, e assim que for provado, ela vai te enviar um e-mail para você na sua caixa de e-mail, que a sua afiliação está sendo aprovada, e esse aqui no caos não foi aprovado na hora, mas tem vários outros produtos, você pode ser, você se afiliar e ele já te dar seu link na hora, já, esse aqui não foi o caos, mas aí você procura o produto, que você mais se identifica aí, e se afilia, você vai pegar seu link de afiliado, e vai começar a publicar aí, para fazer vendas, tá certo, deixa eu voltar aqui no painel inicial, então, vocês aprenderam como criar uma conta aqui na Unetiz, e quem gostou do vídeo aí, dá um like, se inscreve no canal, clica no sininho para não perder nenhuma novidade, e faça não deixe de fazer o seu cadastro aqui na Unetiz, para você já começar a ganhar uma grana extra aí já, rapidamente. Tchau, tchau, até mais.